É Yuri a caso, né? Pega, 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 pega a visão É o Joãozinho do Recife Todo mundo já sabe, né? Mais ou menos assim Hoje vai ter festinha Tá tudo liberado Ninguém é de ninguém Porque hoje o pai tá chato Cheio de sacanagem Hoje arrasta ela pra treta Vem mostrando safadeza Dando coça, maladeza Vem mostrando safadeza Dando coça, maladeza Derece, maladeza Sobe, maladeza Vai representando Dando coça, tipo cese Derece, vese, 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 maladeza Derece, vese, 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 maladeza E o que é o Gabriel? A revelação do momento Hoje vai ter festinha, tá tudo liberado Ninguém é de ninguém, porque hoje o pai tá chato Cheio de sacanagem, hoje arrasta ela pra treta Vem mostrando safadeza, dando calça maladeza Vem mostrando safadeza, dando calça maladeza Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando costa de busque Desce, 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 desce maladeza Sai representando, dando costa de busque Vai representando, dando costa de busque Vai representando, dando costa de busque Desce, 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 desce maladeza Vai representando, dando costa de busque Vai representando, dando costa de busque Vai representando, dando costa de busque Legenda Adriana Zanotto